E aí E aí E aí E aí Agora vai Agora a gente vai ganhar Agora a gente vai ganhar E aí Cara eu fui enganado não tem que fazer Conta não Para a queda E vamos transformar Cara Volta aqui Blaze Pega Blaze Eita Caraca 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 É para ai mesmo É só que É só que você tem que abrir o paraquedas Nossa e da tempo assim que você começa a pular, você tem que apertar F, você morre. Eu tô caindo, velho. Ah não, mano. Não dá tempo, mano. Ah, pera, porra. Você que tá caindo um monte de dinheiro aí. Vou pegar aquele dinheiro todinho ali no chão, velho. Eu abri o jogo, tipo, a gente só não é pra pular, tem que subir. É muito alto pra subir. Nem na grade dá pra subir. Ah, caí de novo, velho. Não dá, velho. Ele bate na parede. Não ativa. Só os cadáveres caí. Ele bate na parede, velho. Dá pezinho aqui pra eu subir aqui. Vocês são burros, já descobri o que é. Tem que pegar a bola lá em cima e jogar aí, velho. Será? Igual daquela outra vez? É. Vai lá e pega, vai lá e pega que eu te espero aqui. Não dá altura não, porra. Tem que pegar a bola, velho. Então, as bolas é justamente pra não morrer. Eu vou na laranja, hein. Eu vou na laranja. Ai, ai. Eu tô na azul aqui. Ô, porra. Vai lá, Cassio. Confio. Confio, confio. Só um desse lado aqui já tá bom. Vai. Não. Volta, volta. Volta, equilíbrio. A bola aí, ó. Pegando a bola, Alisson? Peguei. Minha bola aqui, ó. Deu minha bola 12 aí, ó. A bola 12 aí, ó. Ah, cara. Mas ela não cabe ali dentro, não, porra. Moço, joga lá, rapaz. Saca a cachumba, porra. Aí, deu, 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 deu. Aí, mais um é pra vocês aí, ó. Ela é justamente pra a gente chegar em cima daquela grade ali, ó. Falta mais uma. Ah, vocês não pegam pra um lado, pra ir lá. Cadê? Ninguém foi lá. Eu já peguei a minha, velho. Falta um lá, ó. Não pensou aí, Cassio? Pensei aqui sem querer. Não pensou aí, Cassio? Esse aí, jogando futebol agora. Futebol, futebol. Meu Jesus. Futebol não, Rocket League é bem aqui, ó. Gasolina da cara. Aí, ó. Toca pro Alice. Toca aqui pro Romário. Vai, faz. Olha lá. Viu aí? Viu aí? Quase o Alice tirou. É que é banheirista, pô. O bichinho é todo andando pra dentista. O Victor rodou por cima da bola ali. Olha lá a bola, olha lá, gente, ó. Tem mais uma pra chegar. Tá vendo? Lá vai. Eu sou péssimo. Aí, ó. Trabalha em equipe, mano. Aí, ó. Bateu na trave. Ajuda aí, pô. É o outro travado aqui, o Cassio. Aí, ó. Aí, agora vai. Meu Deus. Vai, vai, vai. Toca pra mim, toca pra mim. Deixa eu fazer o gol. Boa moleque. Agora é só subir. Nossa, olha os agoniados. Tchau por vocês. Eu morri. Caraca, eu quebrei o pescoço, velho. Horrível. Tem alguém que morreu lá em cima. O Alisson. O Alisson já passou, filho. Ah, eu tô com ele aqui embaixo. Tem um cadáver ali, ó. Eu estou caindo aqui, pô. Nada de coisa que não tem tempo. É isso. Eu fui. Vai no modo furtivo, pô. É, eu fui no... Ixi, eu morri. Na moto. Mas foi na moto, ó. Tá. E agora aí. É, ele voltou aqui na parte que tem que correr. Ih, tem um labirinto aqui, deu. Labirinto do Chaves aqui, ó. Ah, não, bicho. Eu apertei... Nossa. Eu apertei pra pular, pra pegar na grade. Eu pulei... Não me segue, não. Eu tô perdido, hein, mano. É um labirinto, Joe. Ah, não é isso. Vamos lá. Droga. É aqui, não. É no outro ali. Aí, pô, subiu. Ih, labirinto. É, não confira aí. É pra ir também não, mano. Todo mundo perdido, véi. É, é... Deu pra perceber. Tá, mano. Difícil demais isso aqui, véi. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. É muito difícil. Que é isso, o outro aqui? Olha aí. Não me perguntem como. É muito difícil. Estão suportando mais. Ai, se tivesse um mapa desse labirinto, eu ia achar mais meu irmão. Ele é ótimo em decorar mapa. E aí meu chapa? E aí meu chapa? E aí meu chapa? Ah mano, não tem saída não, já fui em todos os lados já, vem. A gente conseguiu, pô. Ixi, eu acho que já saiu aí, ó. O Alisson achou, segue aí. Ai que delícia, o Alisson achou, mas eu não achei. Cadê a beiradinha? É na beiradinha? Gente, é na beirada da direita em algum lugar, porque tá distante da parede. Olhem aí. Tem uma distância entre a parede e a outra parede dele. Tem certeza do que você tá falando? Não. Não. Não tem defesa não. É sim, que eu já tô indo. Olha lá, o outro já foi, ó. Um sem vergonha. Quem passou? É por onde? Ô Cássio, ele ficou caladinho. Foi por onde, Cássio? Foi o que eu falei, pô. Foi o que eu falei, pô. Lá no começo, lá, quando você cai de moto lá, você... Foi o que eu falei, cara? Não tem uma distância entre a parede e a parede da direita. Vixe! Foi em carro, Cássio. Eu nem lembro. Foi no último... Eu fui nesse aqui, do meio aqui, ó. Olha, é só você ir na direita. Da reset, vai na parede branca e na direita. Essa aí eu fui, Cássio. Você tá aí. A última? Não, quem é que tá no meio aqui junto? Mas aqui é fechado, pô. É não. Eu tô aqui, né? Na última da direita aqui é fechado. Não, pô. Na reserte, gruda na parede branca e olha pros lados pra você ver. Por onde eu passei, velho? Ah, não te vi, não. Uai, velho, como é que vai ser aqui? Só volta lá no início lá, pô. Ele não entra no labirinto. Ah, tá. E eu acho que alguém foi ali, ó. Pegou um buche. Como é que a pessoa passou? Alguém pegou um buche ali, que foi tu, né, Mauro? Ai, ai, ai. O que eu tô fazendo? Eu não fui, né? Que eu acabei de voltar. O que é isso aqui, ó? Qual o Cássio? O Alisson. Como é que vai? Eu não sei como é que eu preciso estar em mente aqui. Não, mas você não fala a cor? Ah, é que não. Volta, 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 volta. Qual é a cor? Eu não sei qual é a cor, não. Não sei, a gente tá testando. Uai, tem alguém que já tá lá, já. Então, foi o Mauro. Não, mas você nunca falou. É não aí, pô. Eu fui na direita aí. Não lembro qual foi, não. É o verde. É o verde. Não sei, velho. É o verde, é o verde, é o verde, é o verde. É o verde. É o verde, é o verde, é o verde. É o verde aqui, ó. É o lado amarelinho. Nossa, vai que suja o cara aqui no negócio. Não, mas eu acho que eu já saquei. É uma dessas placas aqui, eu acho. Nossa! Sai de um porra. Vai nessa, não. Vem na outra. Nice, bro. Nice, dick. Big dick, bro. Aqui é travado, caralho. Bloqueado aqui. Pulamos à toa. Vai, cara. Bloqueado, é bloqueado, é bloqueado. Volta, volta, volta. Volta. Vai, Jack. Cadê a outra? Toma aí, ó. Toma aí. Não pula, Mauro. É errado aqui. Não vem. Então, pra um dos lados ali. É isso. Não é pra cá. Para de me bater, mano. Não. Lasca! Olha lá, o Eitor passou. Mano, eu voltei. Passei aqui também. Não me ouvindo? Sim, sim, sim. Chegou ótimo. Felizmente. Que isso? Felizmente, não. Felizmente. É, faz sentido. Não, não sabe português. Caralho, não posso vir. Aí sim. Errado aqui. Acertei. Só mais cinco minutos pra acabar correndo, hein? De acordo com o tempo do cara. É lá da ponta, velho. A resposta tá bem ali na parede, gente. Olha pra parede, sabe? Ah, a parede. Fazer corra de novo, vai se ferrar, velho. É laranja. Eita, papai. Nossa. Cadê a resposta agora? Aí, já não sei. Mano, o verde não é. É o roxo lá da ponta, azul, sei lá. É. Tava pensando nisso agora. Aí, caraca. Que que é isso aqui, velho? Tem um que vai ter vidro, certeza. É. Não é o da ponta. É, corre blazer. Corre, corre. Corre, corre. Então, blazer, eu acho que é diretão, hein? Não, isso aí deve ser igual o round de serre lá. Deve ser os bagulho falsos. É. Peraí, calma aí. Tem que dar pra descobrir. Calma aí. Peraí, calma, 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 calma. Bora, bora. Calma, pô. E aí, meu laro. Para aí de me empurrar, pô. Para de me empurrar, hein, mano. Para, senão a gente vai perder. Calma aí, pô. Não me empurra, não. Isso aqui é agoniado. É pouquinho checkpoint, hein? Só 11 só. Olha o Wallace, me empurrando aqui, velho. Vai, moço. Acelera os caras aí. Ah, não. Aí, ó. Mamou. Viva a minha atividade. É, pera, pera. Calma, calma, calma. Não é reto, não é reto. Calma. Ah, vai. Eu usei que já veio, pô. Não tem espaço aqui, não. Fudeu. Não é reto, não? Vai. Ele caiu na direita ali. Não é reto. Tenta a sorte. É, deve ser reto. Se ele caiu na direita, só pode ser reto. Não é reto. Não é reto. Não é burrão. Não é. Calma pelo meio. Fudeu. Calma pelo meio. Também não é. Não, deve ser antes aqui, pô. É, ó. É aqui, ó. Olha onde eu tô saindo, ó. Agora tem que saber. Calma, calma. É na diagonal, Cassio. Diagonal, diagonal. Calma, calma, calma. Ai, calma nada, pô. Vai, rocha aí, pô. Não dá pra ver, não, qual é, não, pô. Dá, pô. Tem uma técnica da câmera. Ah, isso tem, não. Tem, não? Tem, igual do... Isso dá pra fazer no robô? Não, puxa até, ó. Ah. Como é, Thiago? Não dá pra ver, não. Não dá pra ver, não, é um. Ih, mamou. É esquerda. Esquerda, esquerda. Acho que é reto. Bate não, Blake. Fala, fala. Sorry, sorry. Tenta esquerda aí. Tentou reto, já? Reta, reto, é reto. Agora deve ser falso, quer ver? Eu vou me ver de certo. Não, 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 não. Alguém tá caindo. Alguém tá caindo. Ajuda. Não é aqui. Não é aqui do lado, né? Não, não. Direita não é. Vê da esquerda aí. Meu Deus, eu caí pela terceira vez. Não. Não, 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 não. Opa, opa, opa. Subcontrole. Moço, eu acho que se... Deixa eu tentar. Ou é na sua frente ou é na esquerda aí. Na frente não é. Eu acho que aí vai ser na... É na esquerda, né? Aí, moleque. Vai lá, vai lá, vai lá, vai. Ei, caraca. Correndo e dando dica, velho. O Oliver Twist, pô. Ah, legal. Aqui é o super. Ih. É de pra todos me pai, hein, velho. Falta de grota. É aqui, ó. É aqui na direita, na direita. Tem um buraco. Ah, é lá, o moleque achou. Moleque não, pô. Eu tenho um homem. Ah, vai pra sério. Eita, cavalo. Caralho. Me ajuda aí, cara. É isso aí, velho. Falta. Fica aqui na frente. Fica aqui na frente, pô. Vai cair um bacana aí, velho. Esse aqui é qual? Do paraquê? É o amarelo. Olha o bicho dando um relio e olha para o relio. Ah, vai. Não, não é o amarelo, não. Não, não é o amarelo, tá. E aí, irmão? Acho que vai ganhar muito. Não, não é o amarelo, não. Ferrou. Caraca. Achei que eu tinha acertado. Não fazê. É o azul. Porque o... Eu acho que tá mais pro lado do azul. É o azul mesmo. Não é não. Não é não. Não é azul, não. Droga. Para, cara, hein. Não vai dar pra jogar aqui. Eu e o Blaze batendo na parede. É. Que droga. Não tem no pulso. Nossa, é muito longe. Ah, papai. Tem que apertar ele antes de você sair. Não, é porque enquanto o restauro tem que ir para a ponta ali para dar distância. De novo? Não vai. Por que não vai dar? 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 Olha, os 15 minutos aí, ó. Oi. Aí é. Tu perdeu por 31 segundos, velho. 2 segundos. Eu perdi com o 31. É um minuto de uma hora dada, hein.